Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é mais um vídeo de OVA curto, 6 minutos. Acabou, ficou de boas, né? O gato tá muito louco. Mas é mais um vídeo de OVA curto porque eu tava com preguiça de ver um filme mais longo e eu tô meio que agora muita pendência pra resolver. Em breve eu me estabilizo, acho que quando eu acabar as férias eu vou conseguir ver os filmes mais longos, por incrível que pareça. É meio idiota, mas é assim que a vida funciona, fica de boa, hein? Minha gata eu tenho que levar lá no veterinário amanhã porque ela tá insana. Fica de boa, hein? Fica de boa, hein? Ela tá muuuito louca, né gata? Olha as orelhas dela, você tá vendo as orelhas dela? Olha o outro rabinho também. Vem cá, um bocão insana. Bem, voltando então. Esse AMV que eu peguei da vez, AMV, clipe, é OVA, é um AMV e é um clipe ao mesmo tempo, né? É as três coisas. Então ele exige também uma abordagem mais narrativa musical. Eu vou ver a letra, eu vou ler a letra e aí lendo a letra a gente debate um pouco o clipe também, a obra em si. E essa obra é o Mememê, esse OVA surreal, né? Quem não conhece é esse OVA aqui e é famoso, aliás, ele ficou bastante famoso, né? Por causa da sua abordagem, um tanto quanto é sexualizada, né? Por assim dizer. Bastante sexualizada, ele conta uma história bastante difícil, Com três momentos narrativos separados e a música fluindo entre esses momentos. Esse é um OVA que eu nunca pensei que fosse fazer review na vida. Eu vi ele uma vez há muito tempo atrás e eu achei ele bizarro, interessante, um experimento e tal. Mas nunca parei pra pensar sobre ele e sobre entender a história ou sobre entender as circunstâncias. Elemento chave pra você saber. Tem ali um personagem protagonista, que é esse moço aqui. Esse moço, ele é um fumante. Ele também coleciona garage kit, né? Ele faz montagem de modelos de plástico, né? De montar robô, montar personagem, comprar miniaturas, né? Garage kit em geral. E ele tem uma namorada e, ou mais de uma, não dá pra saber se é uma ou duas. Na verdade, provavelmente é uma. Essa namorada dele é essa aqui, uma dessas duas. Tem a aparência de uma dessas duas. Ele termina com ela, provavelmente, tem uma quebra de relacionamento. Ele tá em depressão. O personagem protagonista tá em depressão. Tá mal pra caramba. O quarto tá uma zona, tá fumando um monte. Tá ali tentando fugir da realidade. Ao mesmo tempo, lembrando do passado. Em luxúria, arrependimento e sofrimento. E sendo canibalizado pelos próprios sentimentos. E a metáfora que se faz pra esse AMV, clipe e também OVA. Você está sendo canibalizado pelos próprios sentimentos. E ele tá sendo canibalizado pelos próprios sentimentos mesmo, né? Então, antes de ir pra parte onde a gente trabalha com o clipe em si, né? E os elementos diversos. As três momentos mais centrais do clipe. Tem duas traduções possíveis de MMM. Uma mais curta, que tá aqui. E uma bem mais longa. Não, mais curta o caramba. Ela não tinha barrada abaixo até o fim. Tá, as duas são as traduções equivalentes. Vamos pegar. Tem essa aqui e tem a do cifras também. Do legendas. Letras. Letras. Cifras, não. Letras. Então, eu vou ler. E a gente vai tentar comentar um pouco a letra. Fica de boa, gata. Tentar comentar um pouco a letra e depois a gente vê. Eu acho que tá praticamente a mesma. A mesma tradução, eu diria. Eu diria que é a mesma tradução. Eu acho que é mais legal pegar dessa aqui do ouvindo música. Que é mais concisa do que a outra necessariamente. Mas eu vou cotejar uma com a outra só por descargo. Ter consciência. Juntos, não é mesmo. Estávamos juntos o tempo todo. Sempre, sempre. As traduções são diferentes. Estive pensando em você. Você também era assim. Você era do mesmo jeito. É, não dá pra dizer qual é a melhor tradução. Infelizmente, a gente vai ter que escolher uma delas e ir na fé. Porque elas variam muito. E pelas variações, obviamente, varia na interpretação também. Eu vou ficar com essa aqui, que tem versão em japonês também. Talvez seja mais adequada. E a tradução seja do japonês e não do inglês. Não sei. Então, vamos ficar com essa aqui. Se ela for menos adequada, a paciência, né? Vamos ler. Vamos ler porque é mimimi. Eu, 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 né? No caso. É muito egocêntrico. É até significado. O que significado implica? Ah, eles têm até uma análise aqui. Cuidado sempre por isso. Fato de EPT? Não, acho que não. Mas é uma pequena análise. Peguei em frente. Pagar as memórias. Presença constante da pessoa amada. Eu falei que ele tá em depressão, não falei? É, de fato, é derrotista. O clipe é a música, né? Tinha saudade, dura a realidade e para sempre pode não existir. Ah, comecei do fim, né? Porque eu sou idiota. Vamos começar aqui. Seria emoções, relações, relações, percepções. Se a letra japonês fala sobre intensidade, distância, pensamento, narrador, sobre alguém que se aprofunda pra ser uma relação amorosa. Ódio, emoções humanas, pode te ir, resumindo. Ilusões criadas dentro de um relacionamento, né? Tá, ilusões, ilusões, dores, sofrimento, angústia, entre outras coisas. Vamos lá, lê a letra e depois eu falo do clipe. Conteja no clipe também, né? Então, sempre, sempre. Estivemos juntos, não é mesmo? Sempre, sempre. Eu estive pensando em você. Você também era assim. Você era do mesmo jeito. Existia apenas os nossos dois sentimentos. Tudo estava indo adiante. Indo adiante. Você também se sentia vivo. Você disse que eu era a profundidade dentro de você. Sou. Ódio. Tristeza. A imagem que você criou. A visão que você tornou real. Algo que não sou. Aqueles cômodos dias felizes. Agora são lembranças retalhadas. Poderiam ser o resultado da sua indecisão? Me dê uma dica de como poderei viver bem. Suave, delicadamente. Você cobre suas realidades infinitas com aflição. Todo dia é partida em dois com apenas um golpe. Me ame. Traga de volta aquilo que passamos até agora. Se ao menos eu pudesse apagar tudo isso, cairei no abismo mais profundo da consciência. E quando chegar no limite, irei avisá-lo. Cantarei uma canção por distração. Os dias passam rapidamente. Você não está aqui. Como aqueles dias brilhantes que se foram. Eu ainda me lembro do seu aroma. Da consciência que se vai muito distante. Você foi o único que sobrou. O mesmo sonho daquele tempo. Eu ainda o vejo. Como naqueles velhos tempos. Eu penso em você. Eu ainda penso em você. Sou mais fraca do que você imaginava. Estarei esperando aqui. Como você fará agora? Para viver. Como você está vivendo agora? Não importa quanto tempo passe. Você verá a derrota. Sua motivação está no fundo de um pântano escuro. Algo está a transbordar. A visão, a memória daquele tempo. Algo está a... Ah, gata. Ah, gata. Gata, gata. Tá boazinha. Agora você mexeu no teclado, né? Oh, tranqueira vadia. Ai, como odeio você, Lin. Sai. Algo está a transbordar. A visão, a memória daquele tempo. Algo está a superar de novo e de novo. Puta que pariu, Lin. Para, mano. É. A visão, a memória daquele tempo. Algo está a superar de novo e de novo. Tão boa, tão boazinha essa garota alegre. Essa garota que eu odeio. Eu fiz o meu melhor. O que você tem feito com o seu? Perceba que o espelho está em pedaços. Eu gostaria que você percebesse. Ainda não. Ainda não notou. Eu esperei por você. Eu amei você. E mesmo assim, o amor eterno. Dentro do meu pedido de socorro. Meu pedido por socorro. O amor eterno. Certamente não estou indo a lugar nenhum a Deus. Que letra gigante. Esse é um ponto. E a narrativa parece que é da mulher e não do menino, né? Parece que a narrativa é feminina. É a posição da mulher aqui, se eu não me engano. É. Oh, seu. Oh, seu. E, cara, é muitas camadas. É muita camada, cara. É muito difícil. É uma jornada inteira de relacionamento. Muito sofrimento. Muita ilusão. Muita confusão. Muita diluição de si mesmo junto ao outro, né? Você perde essa identidade junto à identidade alheia. Não sei como é a outra tradução. Vou deixar as duas na descrição do vídeo. Para vocês cotejarem e descobrirem qual que vocês gostam mais, tá? São duas traduções diversas. Com resultados bem diferentes. Eu diria. Talvez. Por causa das palavras. Como montam as frases. Mas não tem como saber qual é a correta, cara. Não sei japonês. Eu não manjo. Não tem como saber qual é a mais precisa, a mais adequada. Vou deixar as duas possibilidades para vocês. Sobre o IMV em si. Dá para gravar a tela. Está gravando a tela, tá? Está gravando a tela. Então, eu vou passar aqui brevemente. Tem três momentos da história. Tem o momento aqui dele... Repressivo. Tem o momento da luxúria. Do pensamento sexualizado, né? Onde ele enxerga a ex dele como se fosse um objeto de prazer. Deleite. E aí, pode dar problema e tal. Por causa das imagens ser explícitas. Mas vamos lá, fé. Vamos lá, fé. Então, até aqui, ele enxerga a ex dele como um objeto carnal, né? Um objeto de posse. E sexualmente falando, faz muita falta para ele. E aí, tem todo um esquema dela também. É ser submissa. E ceder aos desejos. Por assim dizer, corresponder aos desejos. Mas, mesmo assim, ela corresponde só em carne. Não em coração. Aí, num segundo momento, ele é amparado pelas imagens dos Karajikit dele. E pela namorada dele que desperta e avança em direção a ele. Canibalizando ele, entrando em conflito. E aí, descobrimos que eles tiveram, de fato, uma briga. Uma briga ou uma cisão. Onde ele meio que abandonou a namorada. Tem aqui um momento onde ele, de fato, abandona ela. Ela chora e tal. Ele não consegue levar a relação para frente. Ele é fraco, né? Esse momento aqui é quando a insuficiência de ambos geram consequências em ambos. Ambos se torturam, se canibalizam. E aí, no canibalismo, é realmente ele sendo odiado. Repudiado, agredido. Talvez até, de algum modo, machucado, ferido pela namorada. Que aqui é tido como canibalismo mesmo, tá? Quando ela come ele, canibaliza o próprio namorado. Ou a própria vida dele. A vida dele é canibalizada, de algum modo, consumida. Já a terceira fase do AMV é quando ele reestrutura seus sentimentos e entra em luta. Como se ele estivesse tentando retomar relacionamento, reconstruir relacionamento. Voltar a ter aquilo que já teve um dia. E ele tenta superar os conflitos, né? Matar as lacunas. Matar as partes negativas. O passado. Negar certas coisas da namorada também. Para tentar buscar restaurar o que era a glória do antigo momento, né? Mas ele nunca consegue alcançar essa glória. Nunca consegue restaurar. Ele, novamente, ele é derrotado por inúmeras facetas, inúmeras complexidades. Da relação que absorvem a... Aqui tá dando a entender... Gata no inferno, para de olho. Rolar no plástico. Ah, que saco. Você é fofa e chata. Então, é... Dá a entender que... Dá a entender que a culpa do relacionamento acaba caindo mais para a mulher, né? Porque ela, de algum modo, fraquejou e não conseguiu reconstruir a si mesma. E começou a fracassar. Não, mim. Não, mim. Não. Vai destruir minhas sacolas. Vou ter que jogar isso para fora. Vem cá. Ela tá alegre, porque o negócio que eu dei para ela cheirar... Ela é eufórica. Erva de gato. Erva de gato para ela ficar calma. Acabou piorando. É... Bom, deixa eu coisar o pacotinho aqui que ela esparramou um pouquinho. Erva de gato aqui para ela. Depois eu mexo com isso aqui. Mas ela ficou meio surtadinha. Mais o cio. Mais ela surtada. Jesus amado. E agora ela vai começar a minhar. Eu vou ter que jogar ela para dentro de volta, senão ela não cala a boca. Ah, então. Daqui a pouco. É só terminar esse review. Voltando e finalizando. Vamos fazer isso com a minha gata. Aí o ponto é que ela é consumida e caribalizada pela sua própria fraqueza. Pela sua própria sentimentos. E o namorado, que é o menino, ele não dá conta. Aí ele luta, luta, luta. Mas ele perde ela completamente. E é uma derrota onde ele até se esforça para ser um herói. Ele tenta se reestabelecer. Mas ele perde. E eu não sei por que, qual o motivo. Mas o que sobra é apenas ele sendo consumido por um desejo. Por uma morte. Um amor eterno nunca consumado. Um sacrifício que só gera a sua própria carcaça. E a sua própria inexistência ou morte. Tá. Então, chega num ponto onde ele não tem mais como se rebelar contra a realidade. E a realidade simplesmente destrói com ele. O relacionamento destrói com ele. Então, o MMM é um OVA multicamadas. Com uma letra muito complexa. Eu tentei ali ler ela, mas eu não analisei. Porque se eu for analisar, vai demorar muito. Eu não quero fazer um review muito longo. Eu já tenho 15 minutos de review. Já era para ter acabado. E vejam esse... Vai estar na descrição também, no YouTube. Acho que vai ter no YouTube esse negócio. Não tem serviço que tem no YouTube. Mas se eu achar o OVA, eu abaixo no link também. Eu ponho no link na descrição para vocês verem também. Se possível, né? Para descartar com vocês. Que é foda não ver. E aí, vocês ficam aí a abordagem de vocês, né? Vocês podem aprofundar, se caso tiver interesse. Em fazer a própria análise, né? Mas aqui não tem mais nada do MMM. É tudo meme aleatório da internet. É só o começo aqui que tem a ver com... Qual é a história do MMM? E tem muita coisa que dá para debater aqui, cara. Mas eu não vou debater não. Porque eu perdi o fio da meada por causa do gato também. E eu não vou ficar lendo a letra e aprofundando a letra. Que nem eu faço no narrativo musical. Porque senão eu vou ficar muito tempo gravando aqui. E a ideia é mais fazer um review mais pontual. É bonita a animação. Como eu falei, é um AMV, um clipe e ao mesmo tempo um OVA. Tem história, tem letra e tem narrativa. E tem muitos elementos ali que podem ser lidos. De vários ângulos, vários modos. Elementos complexos, tá? Não sou elemento simples. E é uma história que em seis minutos conta várias camadas. Várias histórias possíveis. Várias interpretações possíveis, tá? Então é isso. Esse é o review de hoje. Mouse aí por... Qualquer coisa. Desculpa mesmo. Deu uma perdida por causa da gata. Faz parte. Eu vou ter que trazê-la de volta aqui. Senão ela está surtando lá embaixo. Lá embaixo na cozinha. Mas é isso aí, galera. Obrigado pela presença. E até a próxima. Falou, Zman. Até mais. Tchau. Tchau.